Fala galera, nesse vídeo eu vou analisar aqui duas lutas minhas da minha última competição que eu participei aqui em Fortaleza, foi o campeonato mundial da CBLP é uma confederação pequena e fez esse evento aqui eu confesso que nem ia lutar esse campeonato, mas o pessoal estava ali me instigando de última hora e acabei participando, então eu vou trazer para vocês aqui duas lutas conseguir graças a Deus finalizar os dois combates e vou trazer aqui para vocês os erros, os acertos, porque eu consegui ter um bom êxito e aí eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser interessante para você para que você possa ver também como é que eu faço a leitura da minha luta como é que eu gosto de analisar os meus vídeos para que isso me dê mais insights mais ideias para eu continuar treinando e me aprimorando nos meus treinos beleza? Então agora eu vou trocar aqui para a tela do computador e você vai acompanhando aí a imagem, beleza? Então vamos lá, essa daqui foi a primeira luta do campeonato, certo? Eu não conhecia esse oponente aqui, mas eu lutei numa categoria diferente do que eu costumo lutar que é a categoria peso leve, eu lutei de peso médio nesse campeonato não quis perder peso para lutar na minha categoria e aí fui na médio mesmo vamos ver como é que foi essa minha puxada para a guarda porque eu sei que muitos de vocês têm uma certa dificuldade nesse início de luta e aí eu vou compartilhar com vocês como é que eu gosto de fazer isso eu sempre busco a lateral, então eu nunca fico muito reto para o meu adversário eu sempre gosto de fazer esse ângulo mais lateral porque evita o meu oponente de conseguir já começar a toreando então eu fiz o melhor começo de luta possível eu coloquei o meu oponente na guarda fechada olha como é que estavam as minhas pegadas as duas mangas na gola do meu adversário eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando para vocês sobre essa forma que eu gosto de puxar para a guarda eu chamo de puxada de guarda do valentão que você pega assim no kimono do seu oponente e aí já fechei a guarda um começo de luta bem tranquilo a melhor forma que eu gosto de começar é fechando a guarda e eu já fui ali abrindo a lapela do meu adversário, do kimono dele para poder ter mais opções de ataque vi que ele estava querendo fazer uma abertura de guarda sem levantar então ele estava realmente buscando aquela aberturazinha mais conservadora e eu consegui ele manter, fazer uma manutenção ali da minha guarda fechada ele tenta abrir, tenta colocar o joelho na frente mas eu vou acompanhando deixando meu quadril sempre reto com o quadril dele estava buscando fazer aquele controle dois contra um ali na manga para estourar a pegada e ir para as costas ou montar mas ele estava fazendo realmente muita força na pegada então eu continuei fazendo esse trabalho de quebrar a postura não deixar ele abrir a guarda fechada mas ele continuou fazendo toda a força do mundo nessas pegadas e é normal, a gente tem que ter paciência consegui fazer agora um bom controle dois em um vocês viram que eu tive paciência, fiquei insistindo fui escalando a guarda fechada para uma guarda mais alta ali onde eu tenho mais opções de ataque, de braço, triângulo mas ele conseguiu pesar para frente e voltou ali para aquela fechadura tradicional então ficamos nesse jogo ali até que eu quis abrir mesmo a guarda para poder trabalhar vi que ele não ia tentar muita coisa ali então eu abri para começar a trabalhar e olha como é que eu fiz essa minha abertura eu não abri a guarda sem nada eu sabia já que eu ia abrir então eu fiz isso de forma intencional então eu já abri buscando um controle buscando uma guarda que me pudesse fazer estar na vantagem então eu já abri a guarda nessa posição aqui entregando a lapela para a minha mão por baixo então eu prendi bem o meu adversário e abri a guarda já com uma posição encaixada então eu recomendo que vocês façam muito isso você está sentindo que o seu oponente vai abrir a guarda ou que você vai abrir ali já então já pensa no próximo passo e aí eu consegui fazer essa posição que eu gosto bastante que é um homoplata de lapela ali então eu entro embaixo do oponente raspo ele para frente e aí como ele não caiu de primeira eu já raspei catando a perna dele deixa eu colocar aqui mais uma vez para vocês então eu tomei o meu adversário para frente com a lapela fiz o pêndulo ali e aí eu fui entrando eu queria na verdade pegar as costas aqui mas como ele passou um pouco do ponto eu achei melhor ir para raspagem mesmo e aí caí bem ali na posição esgrimando as pernas dele já buscando uma meia guarda ele travou a meia e já fui cruzando o joelho que é uma das minhas especialidades uma das posições que eu mais gosto de fazer e ele começou a trabalhar ali uma meia guarda com a lapela então eu gosto muito de ficar flutuando também no meu adversário e aí ele conseguiu essa meia guarda profunda aí com a lapela talvez porque eu fiquei um pouco displicente ali então poderia ter me fechado mais para evitar esse ataque dele de meia guarda profunda mas estava me sentindo à vontade ali estava me sentindo bem e aí fui trabalhando troquei para a meia guarda invertida agora nesse movimento gosto muito de fazer isso para anular essas lapelas então deixa eu mostrar só mais uma vez esse ponto aqui para vocês então nesse caso aqui quando o meu adversário tem a lapela aqui por baixo é muito difícil eu passar a guarda para o mesmo lado então caso eu passasse a guarda cruzando o joelho ele iria virar de quatro apoios e ia começar a me dar um single leg então eu sempre gosto de defender qualquer lapela essa lapela aqui fio dental que o pessoal chama eu gosto de ir para o outro lado para o mesmo lado da lapela então foi exatamente isso que eu fiz eu troquei o lado e agora essa lapela que ele tem já não é tão forte assim ele fica um pouco fora de ângulo e eu gosto de trabalhar agora nessa posição para montar ou para passar a guarda para aquele lado de lá certo? e aí eu estava encontrando ali um bom crossface estou colocando o ombro ali na cabeça do meu adversário no pescoço aliás entreguei a lapela agora para aumentar ainda mais a pressão eu percebi que o adversário estava realmente mais focado em não não deixava fazer nada do que tentar fazer alguma coisa comigo então ele ficou mais reativo ficou mais na defensiva e aí eu fui impondo o meu jogo buscando as melhores pegadas agora eu consigo aí uma boa esgrima que até então não estava tendo uma boa esgrima e aí ele ficou ali travando estava travando com muita força as pernas dava para sentir que ele estava fazendo ali muita força e aí eu coloquei essa cabeça aqui embaixo do queixo dele pressionando ali na flecha cruzando o joelho e com uma boa esgrima aí não tem muito segredo é só manter a calma e conseguir fazer a passagem então ele já estava um pouco desgastado ali porque estava travando muito na minha guarda ali estava fazendo muita força na perna e aí eu consegui fazer os três pontos e logo em seguida eu já fui para esse ataque de Kimura vamos ver como é que eu fiz esse encaixe aqui eu passei a guarda como ele colocou esse antebraço no meu pescoço eu não gosto de ficar na lateral quando isso acontece eu troco sempre para o norte-sul por quê? porque quando eu faço essa troca eu fico aqui nessa diagonal o meu oponente ele não tem mais o supino ele não consegue me empurrar muito bem então eu consigo facilmente limpar esses braços dele essas barreiras e aí eu já estou numa posição de Kimura então eu esgrimei ele puxei ele para mim ele colocou as costas no chão de novo mas eu já estava ligado nessas barrigadas aí e fiz a troca da pegada da Kimura depois daí é só esticar o braço e finalizar e esse cara até segurou muito o golpe estralou bem alto o braço dele não sei se vocês conseguem ver aqui mas ele não queria realmente bater mas dá um estalo assim não sei se dá para ver no vídeo mas eu até fiquei um pouco ali mais mais contido para não estourar o braço de uma vez tem gente que vai mesmo para quebrar não está nem aí mas eu como vi que ele estava dominado eu fui mais na calma e consegui finalizar pode ter machucado aí um pouco porque estralou algumas vezes mas aparentemente deu tudo certo finalizei e o meu parceiro aí meu adversário não saiu lesionado então essa foi a primeira luta eu fiz dois combates nesse dia vamos ver aqui a segunda luta agora então essa daqui foi a luta final como eu falei para vocês eram pessoas que eu não tinha lutado antes uma categoria nova vamos ver como é que foi essa minha puxada aqui mais uma vez consegui fechar a guarda um início bem parecido a diferença aqui foi que o meu oponente ele meio que sabia que eu ia puxar para a guarda e tentou pegar nas minhas pernas ali mas olha olha como é que eu fiz para bloquear eu coloquei as duas mãos no ombro dele empurrando ele para empurrando ele criando um pouco de distância e aí quando ele levantou ou seja ele fez um um tiro errado ali não conseguiu pegar na minha perna e quando ele levanta aí eu consigo puxar para a guarda então é um treino que eu faço bastante esse daqui e funcionou dessa vez aí no campeonato que é bloquear os ataques do adversário e na volta ou eu puxo para a guarda colocando na guarda fechada de preferência ou eu dou um um ataque de volta né então eu defendo e faço um double um single leg ou eu defendo e chamo para a guarda né então nesse caso eu optei por fechar a guarda fazendo um jogo que eu já faço há muitos anos né e aí coloquei na guarda fechada foi praticamente o mesmo o mesmo roteiro aí né o meu oponente não quis levantar para poder abrir essa essa guarda ficou ali com o joelho na frente tentando abrir ali mesmo mais mais baixo sem tomar muito risco e eu mantive ali a minha a minha a minha calma né já fui abrindo a lapela de novo vocês vão ver que eu vou usar uma uma posição parecida né com esse adversário também ó então eu já abri a guarda colocando o joelho na frente entregando a lapela é uma das posições que eu mais gosto de fazer aí eu fintei um triângulo só que ele tirou a cabeça e agora nesse momento ó eu consegui passar aqui um gancho né atrás da do joelho dele o meu objetivo aqui era fazer uma troca para a faixa e depois atacar as costas mas aí ele conseguiu é abrir a perna né assim como também o outro oponente fez mas diferente daquela primeira luta eu não consegui raspar logo no início né então eu troquei para a guarda one leg é o meu o juizão aqui viu que eu peguei dentro da calça mas eu acredito que não foi a pegada dentro da calça pelo menos eu não me recordo é levei uma falta né mas aí coloquei o adversário agora dentro da one leg ó então o perna está fora o perna está dentro e aqui eu fiz uma pegada na manga dele não sei se vocês estão conseguindo observar o meu braço esquerdo eu fiz uma pegada na manga né e o meu pé aqui ele está como se fosse num laço o meu o meu pé do lado esquerdo ele está num laço ó e aí eu coloco o meu outro pé na parte de dentro e eu bato o quadril meu adversário não tem muito equilíbrio pra aquele lado consegui fazer uma raspagem aí muito boa é e já saí na frente na luta com dois pontos certo opa deixa eu abrir aqui e aí galera tem essa posição aqui né que o pessoal até brinca comigo às vezes eu faço o pessoal eu acho ruim né é tipo eu faço tipo um cuecão aqui no cara né mas ó o cara faz um esgrima né então observem que quando eu raspei eu já fui ali na minha guarda cruzando o joelho e aí ele jogou a esgrima então pra anular essa esgrima dele eu preciso travar esse braço dele pra que o meu braço não abra não coloque o braço no chão então como é que eu faço isso eu faço uma pegada na coxa uma pegada no quadril ali na calça mesmo e aí parece que eu tô dando um cuecão aí no adversário né mas é uma pegada que anula muito a esgrima do meu adversário então eu sempre falo isso né a esgrima em si ela não muda ela não muda muita coisa se você anular a força da esgrima entendeu então se você souber como é que você pode anular esse esgrima você pode continuar se comportando da mesma forma e aí eu consegui já fazer uma boa passagem aqui de guarda né fiquei ali no quadril pra estabilizar os meus pontos ele fez uma barrigada forte conseguiu voltar mas já de novo ele esgrima e eu faço a mesma pegada do cuecão ali nele pegada na calça tá galera vamos vamos brincar aí não é sério aí então eu tô colocando a pegada na calça a cabeça ali ó no pescoço dele e faço mais uma vez a passagem cruzando o joelho sem muita sem muita opção pro meu adversário e aí ele de novo faz a reposição e eu já continuo fazendo mais um ataque fazendo a pegada na calça dele cruzada e tentando exercer mais pressão ali no meu oponente e aí eu consegui meio que escapar ali a perna cruzando mais uma vez aí ele fez um laço aí né meio eu não tava esperando muito esse laço dele mas ele conseguiu fazer um laço ali mas não tem problema porque a minha mão tá por fora né então observa que a minha mão saiu ali então quando a minha mão tá por fora assim eu não me preocupo muito né eu sei que eu vou conseguir manter ali a base se ele quiser me raspar pro lado e aí teve esse momento interessante aqui onde ele voltar aqui um pouco ele soltou o laço né jogou a esgrima funda lá e nesse momento aqui ele teve uma oportunidade pra subir mas antes que ele pudesse apoiar esse cotovelo aqui no chão eu passei a perna aliás ele apoiou né mas eu passei a perna e aqui o meu objetivo era montar né mas eu não consegui montar eu caí meio que quase montado mas eu acabei caindo numa meia guarda lá do outro lado e aí continua o mesmo trabalho né crossface forte é consegui agora tirar a perna mais uma vez e passei a guarda pra esse lado ele ficou fazendo essa pegada aí mas eu consegui estourar aí já fiz uma transição pra montada né eu tô treinando bastante montada faz mais ou menos esse um ano aí que eu tô muito focado em melhorar a minha montada e aqui eu fiz uma estratégia que eu já até ensinei aqui no canal pra vocês né que é subir os braços do adversário na esgrima então eu subi bastante o braço dele ele se sentiu ameaçado ali ó é porque o braço dele tá totalmente ganha ganhei o braço dele lá em cima então ele optou por virar de lado pra defender fazendo uma barrigada mas como eu já sabia disso eu mantive o meu quadril bem baixo certo e aí ele continuou sendo amassado ali e aí eu já fui pra gola né ele continuou com essa pegada aqui no meu na minha manga mas eu continuei fazendo o mesmo trabalho ó mesmo ele aqui eu não importei muito fui pra essa montada clássica aqui e já ataquei o arco flecha conseguindo uma boa finalização né então foram duas lutas é com praticamente o mesmo muito parecido né a mesma aspaio o mesmo começo de luta a passagem só que um eu consegui finalizar nos 100kg na Kimura e o outro acabei finalizando na montada na verdade foi meio que nas costas ali na lateral né e aí consegui duas lutas e duas finalizações nesse nesse evento e aí galera curtiram curtiram essas análises aí quero saber se vocês curtem esse esse tipo de conteúdo eu quero estar sempre trazendo novos estilos de vídeo aqui no canal né porque eu sei que algumas pessoas gostam mais das videoaulas outras pessoas gostam mais de assistir luta de campeonato e já outras gostam mais desse tipo aqui de vídeo que é uma análise e tal então eu quero estar sempre variando esses estilos aí de conteúdo pra que vocês possam extrair o melhor né conseguirem talvez ver algumas posições aqui eu fazendo na competição e conseguir aplicar nos treinos ou talvez até uma forma de pensar que eu falei aqui e aí você aprende dessa forma também e tenta e tenta aplicar aí nos seus treinos nas suas competições então o intuito é não é só falar de mim não mas usar minhas lutas como um conteúdo pra vocês também poderem evoluir melhorar os treinos aí seja faixa branca ou até mesmo um graduado que tá assistindo esse vídeo aí beleza? então não deixe de deixar um like aí nesse vídeo isso é muito importante pra gente se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me fala aqui nos comentários também se você curte esse conteúdo se você gosta me fala aqui uma luta pra pra eu poder analisar aí numa outra oportunidade tá bom? tamo junto até a próxima aula ósse Tchau, tchau